A China e o Japão são países próximos geograficamente, mas são duas nações extremamente distintas, com duas ideologias totalmente diferentes. A China atualmente é governada por Xi Jinping, que está há mais de 70 anos sob o poder do Partido Comunista, enquanto o Japão, há mais de 60 anos quase ininterruptos, é liderado pelo Partido Liberal. E apesar de suas ideologias totalmente contrárias, a China está seguindo um caminho semelhante ao que o Japão percorreu no passado. Considerando que, a partir do ano de 1970, um índice importantíssimo para qualquer país começou a cair no Japão. E em 2005, duas linhas se cruzaram, o que resultou em uma diminuição da população japonesa, e fez com que ela não cresça mais. E o mesmo está acontecendo agora com a China. Em 2022, aquelas mesmas linhas se cruzaram para os chineses, e agora, a sua população está diminuindo. Então, assim como a população japonesa começou a diminuir no passado, a China está seguindo o mesmo movimento, e a sua população está de fato decaindo. Então, estaria a China se tornando o novo Japão, e entrando em decadência? É isso que iremos ver ao longo deste vídeo. Se você não sabe, o capital financeiro é uma empresa, assim como as milhões que existem no Brasil. Mas para que uma empresa e marca fique protegida, e ninguém consiga roubá-la, ela precisa estar registrada no INPE, que é o órgão que regula as marcas no Brasil. E a Tiger ajuda a registrar a sua marca. Com eles, é rápido e fácil. Você só precisará conversar pelo WhatsApp, e farão toda a parte burocrática, na qual você não precisará se preocupar. Então, se quiser ter a propriedade da sua marca garantida, chame eles pelo primeiro link na descrição, e seja finalmente o real dono da sua marca. Apesar de serem países próximos, as suas histórias são completamente diferentes. A história da China pode ser dividida em várias dinastias, que funcionam basicamente assim. Um soberano ou um imperador detinha o poder e o controle da nação. Abaixo dele se dava uma linha sucessória, baseada nos seus filhos. Quando o imperador morria, era substituído geralmente pelo seu filho mais velho. Se este filho morresse, o outro filho mais velho assumiria, e assim por diante. Mas quando essa dinastia acabava, uma nova dinastia surgia. Dado isso, entre o século XXIII e o século III a.C., três grandes dinastias governaram a China. Primeiro os Xia, depois os Shang, e por fim os Zhou. Mas foi só após isso que surgiu a dinastia Qing, na qual unificou de fato a China pela primeira vez. E Shi Huangdi tornou-se o primeiro imperador chinês. Embora tenha sido uma dinastia curta, muito foi realizado, incluindo o início da Grande Muralha. Padrões foram estabelecidos para pesos, medidas e dinheiro. Muitas estradas e canais foram construídos, e um único tipo de escrita foi usado em todo o país. Todos esses avanços seriam usados em futuras dinastias para fortalecer a China. Enquanto isso, no Japão, ainda não existia uma unificação, e sim, haviam vários reinos e uma vasta disputa pelo poder. Nos próximos séculos, a dinastia Amato chegou ao Japão, e mantém-se lá até hoje. Já a China passou por várias dinastias diferentes também, mas temos que dar atenção à última, A dinastia Qing, que durou até 1912, quando o imperador Puyi foi retirado do seu cargo. Nessa época, a população chinesa vinha crescendo rapidamente. Desde a segunda metade do século XVII, a população cresceu de cerca de 150 milhões de habitantes para quase 600 milhões em 1912. Mas foi em meados do século XX que os problemas com a queda da população chinesa apareceram pela primeira vez. Em 1958, pensando em industrializar a China, Mao Tse-tung estabeleceu a campanha do Grande Salto Adiante, que visava retirar os trabalhadores do campo e enviá-los para as indústrias, para, dessa forma, desenvolver as indústrias chinesas. Mas isso gerou um grande problema de fome entre 1958 e 1961. De acordo com o livro Estatístico Chinês de 1984, a colheita caiu de 200 milhões de toneladas em 1958 para 143,5 milhões em 1960. A produção dos grãos da China caiu 15% em 1959 e, logo após, ocorreu uma nova queda de 15% em 1960. Dado isso, Mao Yuxi, um economista chinês, e o vencedor do Prêmio Nobel Milton Friedman de 2012 estimaram o número de mortos em 36 milhões. Já Yang Jisheng, um jornalista sênior de uma agência chinesa, concluiu que houve 36 milhões de mortes devido à fome, enquanto outros 40 milhões não conseguiram nascer, de modo que a perda populacional total da China durante a grande fome chegou a 76 milhões. Mas depois de todos esses anos de crises, ocorreu um fenômeno conhecido como Baby Boom, que consiste no aumento exponencial de nascimentos. Com isso, a média de filhos por família, que era de 2 ou 3, passou a ser de 6 crianças por família. A população chinesa mais que dobrou de tamanho, chegando a quase 1,3 bilhão em 1999. Isso fez com que a taxa de natalidade disparasse. E, com isso, o governo chinês percebeu que a sua população estava crescendo rapidamente e que algo precisava ser feito. Foi então que o governo lançou a política de um filho único, que foi implementada na China em 1980 por Deng Xiaoping, como forma de controlar o crescimento da população. Esses eventos tiveram impacto na taxa de natalidade ao longo das décadas, tanto que nos últimos anos, a taxa de natalidade na China tem diminuído de forma constante. E viram que isso foi um erro, tanto que em 2016 a lei passou a permitir até 2 filhos, e em 2021 até 3 filhos. O que nos leva, finalmente, aquelas linhas que citamos no começo do vídeo. A população da China caiu em 850 mil pessoas. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu em 60 anos. E pela primeira vez na história, a taxa de natalidade da China foi menor que a taxa de mortalidade. Enquanto isso, a expectativa de vida no país tem aumentado, o que significa que a população está envelhecendo rapidamente. Em algum momento, a China não terá mão de obra suficiente para lidar com o crescimento e a demanda econômica do país. E esse é um cenário semelhante ao que aconteceu no Japão na década de 70, quando a taxa de natalidade do país começou a cair. E agora o país está enfrentando um problema de população envelhecida e uma mão de obra insuficiente para sustentar a economia. No passado, o Japão também passou por um rápido crescimento econômico, anos após a Segunda Guerra Mundial, o que resultou em um aumento considerável da sua população. No período de 1960 a 1980, o país pôde experimentar um milagre econômico médio anual de 10%, que ficou conhecido como o milagre japonês. Naquela década, o crescimento econômico japonês foi impulsionado principalmente pela manufatura e pela produção de eletrônicos. Tanto que em 1990, o Japão dominava uma boa parte do mercado de semicondutores, juntamente com os Estados Unidos e alguns países europeus. Enquanto a China praticamente não tinha participação nesse mercado. No entanto, desde 2020, a China vem mostrando o mesmo movimento que o Japão teve no passado, crescendo de menos de 1% de participação no mercado em 1990 para cerca de 15% no ano de 2020. E a semelhança da situação populacional do Japão e da China fica ainda mais evidente quando comparamos as pirâmides populacionais desses dois países. Esta aqui é a atual pirâmide populacional do Japão, onde a base é estreita e o topo mais largo. Isso acontece justamente quando a taxa de natalidade cai e a expectativa de vida do país aumenta. Agora, dê uma olhada na pirâmide da China. Observe que, assim como o Japão, a base é muito pequena se compararmos com a base superior. Em 2050, a previsão é que essa pirâmide populacional da China tenha uma aparência ainda mais semelhante com a do Japão, parecendo um pouco com isso, com a maior parte da sua população no topo da pirâmide. Enquanto a base continua a diminuir, as políticas implementadas na China, combinadas com o envelhecimento da população, a urbanização acelerada e as mudanças nos valores sociais contribuíram para a diminuição da base da pirâmide populacional do país. Em 1980, cerca de 80% da população chinesa vivia em áreas rurais, enquanto apenas 20% vivia em áreas urbanas. E quando a população chinesa era predominantemente rural, as famílias tendiam a ter mais filhos, já que eles eram vistos como uma forma de ter mais ajuda na fazenda. No entanto, a urbanização mudou esse padrão. Em 2020, por exemplo, aproximadamente 60% da população chinesa vivia em áreas urbanas, enquanto os outros 40% viviam em áreas rurais. E muitos casais agora preferem ter menos filhos, ou mesmo nenhum, já que o custo de vida nas cidades é muito alto. Fazendo uma comparação com o Japão, a maior parte da população japonesa também vive em áreas urbanas. Cerca de 90% da população do Japão está concentrada nas grandes metrópoles como Tóquio, Yokohama e Osaka. Isso porque a partir da década de 1950, com o início do desenvolvimento econômico do país, a maior parte da sua população migrou para a região desenvolvida do Japão. Dessa forma, pela população chinesa estar diminuindo, da mesma forma que aconteceu com o Japão em 2005, este é o exato motivo pelo qual a China está se tornando o novo Japão. a China está se tornando o novo Japão. A China está se tornando o novo Japão.